Parte do material está sendo apresentada pela polícia militar, inclusive tem a pistola, mas o dinheiro que foi proveniente do assalto tem aqui esta touca, enfim, todo o trabalho que a polícia fez depois de um assalto a posto. Aliás, segundo informações, o autor que foi conduzido seria o protagonista de diversos outros assaltos em postos de combustíveis e a prioridade seria na rodovia, né, Sérgio? Positivo. O cidadão que ali se encontra foi preso agora amanhecendo o dia, após ter procedido o roubo de um posto ali em frente ao Palácio Motel. Com ele foi recuperado quase R$ 400,00, aí também o facão que aqui se encontra, uma pistola que ele usou lá para praticar o roubo, e a gente já confirmou aí que ele foi autor de pelo menos três roubos, dois no próprio posto do Déspio e um no outro posto na BR-365. Pelo que, depois que o senhor assumiu a ocorrência, como é que foi a prisão dele? Ah, a princípio, né, a viatura estava patrulhando no Jardim Europa, e assim que recebeu a denúncia, deslocaram para o local, depararam com ele, e a princípio ele estava a pé, né, o que facilitou lá, né, a localização dele. E avistaram ele, saiu correndo no meio do matagal e procederam a abordagem, foi recolhido o material, no local também, né, teve a filmagem nítida, não teria nem como ele negar lá a autoria lá dos delitos. O Kleber Guimarães está aqui na condição de preso, está ogemado, inclusive ferido, enfim. Kleber, das imagens aqui, você foi flagrado ali fazendo esse assalto, você reconhece isso realmente? Não, foi eu mesmo. Foi você mesmo? Foi eu mesmo. Como é que foi a situação? O que passou? Porque você tem uma família boa, né? Não, só aconteceu mesmo, aconteceu, foi erro meu, fui errado, estou errado na situação e estou assumindo meu erro.